Olha só, eu tô aqui no Teatro São Pedro pra conversar com a atriz Elizabeth Savala, que veio ao Porto Alegre apresentar o espetáculo Amadas. Quer acompanhar esse papo? Vem comigo, vamos ver. Olha o pessoal, já tá na fila. Agora, eu tô aqui no camarim de Elizabeth Savala, que tá se preparando pra nos receber. Vamos ver. Com licença. Oi, querido. Oi, querido. Oi, querido. Oi, querido. Tá bom? Tudo bem? Obrigada por nos receber. Eu queria saber contigo, quando é que uma mulher acorda despencada? O momento que se dá isso? A hora que ela se fala no espelho, um dia, de repente, não mais que de repente, conhece aquele poema. E nesse dia ela percebe, constata que tudo caiu. Mas faz parte. Todas mulheres e homens. Mulheres e homens, claro. Esse negócio de cair não é exclusivo do sexo feminino, não. Absolutamente não. São Pedro, que é o melhor teatro do país. Porque tem como símbolo Dona Eva. Dona Eva Sofler. Sofler. Que é, assim, o símbolo das pessoas amadas e queridas nesse país. É verdade. Em relação ao teatro. Que valoriza a cultura. Que valoriza a cultura. A gente não tá em vão aqui em Porto Alegre. A gente tem um espelho em casa todos os dias, né? Então, o espelho, ele é nosso amigo e inimigo ao mesmo tempo. Mas, muitas vezes, amigo. Ele mostra sempre o melhor lado da gente. Tem dia que você acorda assim, meio e tal. Mas, no normal, você se vê todos os dias. Mas, despencada mesmo. É aquele dia que você percebe, num dia importante da tua vida, que você se encontra uma amiga. No caso, aqui. E eu só encontro a Celida Maria, uma amiga da infância. E essa amiga, ela se recusou em Merecida. E ela se olha e fala, meu Deus, eu tô com a jaca mole perto dela. E aí é que começa o conflito da história, do texto e dos devotos que ela faz em relação às pessoas, a ela mesma e ao público. O público é companheiro nessa história, que é o que eu gosto mais, né? Você, quando você pega o inconsciente coletivo, todo mundo passa por isso, né? E eu costumo dizer que essa coisa do envelhecimento não é um privilégio apenas das mulheres, é também dos homens. E é realmente um privilégio, porque a outra opção é essa. É a outra. Tá muito bonzinho, né? Tá vendo, realmente, nem House of Cards consegue... Não, ninguém consegue, survivors, nada. Eu acho que nós estamos num momento positivo. Acho que nós estamos passando por esse processo. Estamos começando a tirar as coisas por debaixo do... Nunca se imaginou, nunca antes na história desse país, se imaginou que a sujeira fosse tão grande em tantos lugares, não é? Ela não é uma sujeira nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Ela é uma sujeira total, contaminou todas as entranhas, do poder público e, enfim, tá aí. E vai depender de nós e nem sei como, porque a gente não sei nem quem que a gente vai votar, não sei nada. Acho que a gente agora começa todo mundo do zero. Então, é... Não sei o que você vai... Obrigado.